Olá tudo bem meus amigos vamos falar calmamente da Bainese né o s tá tá sendo aí é um processo sendo movido contra eles aí nos Estados Unidos o negócio tá feio e ontem segue tentando congelar os ativos lá a Bainese o s realizou uma declaração dizendo que entrou com uma moção buscando um TRO para eliminar contra a SEC tá a Bainese o s tentando entre entre essas pedidos aí congelar a Bainese o s os ativos corporativos bom a Bainese o s disse que os ativos dos usuários permaneceram seguros e a plataforma continue totalmente operacional com depósitos e saques funcionando normalmente bom isso me lembra quando o colapso tava acontecendo no token criminoso não tô que o criminoso lá tá falando aqui em risco de colapso não existe fiquem tranquilo não não só um negocinho estamos resolvendo e o negócio já descendo com força né aí depois que quebrou tudo e perdeu o controle aí mudou o discurso e a mesma coisa com FTX em novembro de 2022 quando a plataforma começou ali a a a meio que ficar numa situação vermelha a galera já tava avisando ó vai quebrar vai quebrar já tira que vai quebrar aí FTX quebrar não isso é um absurdo falar um negócio desse é extremamente um absurdo a gente tem recursos internos aí para complementar pode ficar tranquilo tá tudo seguro nada vai quebrar que que aconteceu quebrou né então a historicidade aí né cada presente das plataformas em alguns projetos é que que quando diz que tá seguro e tudo mais já fica um negócio meio suspeito né mas a baile se tá dizendo que tá seguro né que tá tudo rolando lá de boa tá o arquivamento da liminar é injustificado aí de acordo com a finance e baseado mais na obtenção de uma vantagem né e também né falamos aqui do lado aqui da baile mas também temos que falar do lado sec né a baile se aqui tá acusando o sec de tentar obter vantagem né ou seja pegar uma graninha primeiro vamos falar do governo falar de governo né vamos falar do chefe de do estado Biden é doido para pegar uma grana né gastando bastante grana aí nesse governo dele e viu ali que alguns investidores muitos na investidores em cripto e não declararam seus impostos Biden ficou extremamente bravo falou que não ia ajudar ninguém tudo mais que o negócio aí ia pegar mas não ia ajudar ninguém né então eu falou ali adiantado uma semana e meia depois começou essa graça de seque aí bom uma coisa é certa a rapaziada ali adora um dinheiro é isso aí não tem a dúvida aí já quer injustiça tornar o mercado mais seguro e tudo mais isso aí a balela né eles querem a dinheiro do povo né porque quando prendeu o o criminoso lá do FTX só de multa para deixar o cara na prisão domiciliar dele de luxo ele teve o criminoso não é teve que pagar pagar e que quase 500 não um pouco a mais 500 milhões de dólares é meio um bilhão né deu uma grana pesada ali para poder usufruir de uma prisão domiciliar né isso não assusta não é como assim né nossa a então essa é a justiça nossa que maravilha né agora estão caindo em cima da da bairro se a bairro se tá falando mesmo né é injustificado e tá mais baseado na obtenção né de uma vantagem aí que eles querem né e é basicamente isso comunicado da bairro basicamente dizendo que tá tudo seguro por lá agora vamos ver como é que tá a bairro se aqui a bairro se o S que talvez né pela quantidade de retirada e tudo mais deve estar descendo a ladeira tava por aqui ontem lembra desceu a ladeira aí desceu mesmo agora tá lá em 25º viu como é que é prejudica tem aquele volume tudo mais era do top 10 né olha onde foi parar e vai continuar descendo né vamos ver onde como é que vai ser isso tudo mais e de certa forma já prejudicou bastante é o próximo vídeo fui